uma vaca lambeu o meu cabelo se eu tenho que fazer outra coisa não vou fazer esta figura na internet sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal onde eu tenho o cabelo lambido isso é horrível eu odeio isso meu vai esperar com isso já neste vídeo eu vou estar a levar com uma pessoa de massagens esporadicamente e vou estar a provar todos 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 eu não sei falar eu não vai gravar vídeo eu vou estar a provar todas as sands da Subway é um vídeo que vocês já me tinham porquê que eu fiz assim ridículo não é é um vídeo que vocês já me tinham pedido ao longo do ano 2021 inteiro e eu nunca trouxe porque tive preguiça de ir à Subway na verdade e descobri que eles fazem as sands com os ingredientes que vocês quiserem mas o que eu fiz foi ir ao site e buscar as fotos de todas as sands que eles têm lá e pedir igual lá no fiocho olha como é que se chama aqui e eu gastei então um total de 47 euros e 45 centímetros em 12 sands da Subway que eu nunca provei eu acho que é a primeira vez que eu vou comer Subway na minha vida estou com grandes expectativas portanto é isso que vai acontecer neste vídeo vou estar a avaliar de 0 a 10 e quando for um 10 é um fucking 10 portanto bora para o vídeo let's go let's go eu odeio a Mariana Bossi quero ir para casa coçar-me num copo de água passar chama em brasa agora este é diferente este é ainda mais fixe na perna eu odeio isso põe lá a perna assim deixa eu tocar na perna vaza 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 vais fazer maçadas para outro lado estás a ouvir isto? piiii estou estragada estou estragada e elas estão aqui e são bem pesadas vou estar a provar cada uma delas e a tentar desenhar qual delas é o quê elas não vêm com o nome não é? vamos abrir então a primeira sands e descobrir o que é que ela tem elas cheiram muito a tomate e estão com muita gordura no papel ah eu acho que esta é a vegan vejam só eu acho que esta é a sands vegan ela não está com grande aspeto não é? está um bocado espalmada porque elas vinham todas dentro deste saco aqui ao meu lado hambúrguer vegan esta custa 4,20€ e vamos agora provar é um molho muito bom tipo maionese não! é molho dado vejam um molho branquinho não sei se conseguem ver aí acho que boa surpresa a imagem dela no site é assim um bocadinho mais sugestiva do que na realidade eu vou dar ao hambúrguer vegan a primeira sands subway deste vídeo atenção pressão atenção do ar eu sinto no coração porque é igual a imagem francisco não é? não é? está picante a minha boca eu vou dar um 7 desculpa vou dar um 7 porque é boa como o caraças se fosse um hambúrguer normal eu preferia só carnívoro não, mas não devia ser seja um vegan eu tenho amigos vegan e pela conversa baixo tudo vamos provar mais sands é que levou um 7 gostei muito do sabor a alho e pica um bocadinho eu gosto de picante mas para quem não gosta de picante vai se ver um bocadinho aflito porque vai ter que beber muito líquido próxima sands a outra foi muito fácil de identificar fiquei muito contente com isto e agora tenho isto é o quê? isto não tem carne já não entende nada onde é que está a carne disto francisco? francisco ai francisco o que quer de mim? bem este aqui eu acho que isto é um frango daqueles frangos indianos teriyaki e ai isto é um frango teriyaki ou não? já sei qual é já sei qual é é frango tica 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 é o meu pai é o tio carlos é o tica 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 oh Mariana não te envergonhes na internet Mariana vamos lá provar o frango tica hummm é spicy também hummm 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 um pouco picante mas gostei da mistura do frango com o molho que eles têm ela custa 3,95€ eu vou dar um 7,5€ é uma coisa que eu talvez pedisse se fosse à subway eu gosto assim deste temperamento quase indiano tempero ah ah pensei que esta aqui era com presunto mas não era tomate algures aqui toma o meu almoço olha uma vaca vaquinha aaaah que nojo este aqui não tem grande aspecto aaaah mas eu acho que isto é um molho tipo vinaigretto ou assim isto é um molho amargo é foi importante é e eu vou provar primeiro para depois perceber o que é que é hummm hummm come on me então esta deve ser a fodeleine não fodeleine frango de tahiyaki vejam aqui o aspecto delas no site é sempre muito melhor eu estou bastante triste com isso e ela custa 4,45€ bem cara mas também é grande e tem imensos ingredientes mas eu não gostei tanto do sabor como gostei das outras portanto vou dar um 6 e agora eu estou à espera de uma que é a breakfast quando chegar essa eu vou-me passar porque ela tem tão bom aspecto no site aaaah 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 a breakfast não há? aaaah aaaah o que mais eu queria sua vaca pauta vocês não estão bem a ver o aspecto desta sandra meu isto é muito bem tempero olha o que é isto aqui em cima aaaah isto é barbecue aaaah tem um cabelo não acredito Francisco isto tem um cabelo amor é um... não é um cabelo juro é um pelo público gostava de saber como é que eu vou provar o meu sandra senhor pelo público devias ter averiguado mais valia ser lambido por uma vaca aaaah só ganha a coraagem aaaah como é que não é que barbecue é ketchup rrrrrrr aaaah odiei break a ketchup cala a tabaca cala a tabaca Este é o aspeto da Sanders Até é parecido a nível do pão Dos ingredientes, etc E o sabor, eu testei Eu não gosto nada deste molho assim Aqui, barbecue, custou 4,45 euros Também é das mais caras Eu vou dar um 3 Porque quem gostar de barbecue, se calhar vai gostar Mas eu odiei Esta parece-me estar mais arrumadinha Com menos molho Esta tem coisas que eu gosto Esta parece-me ter melhor aspeto Não tem bom aspeto, não é? Está achatada Mas a nível de ingredientes e cores Parece muito bem E o pão também tem aquelas plantinhas Que eu gostei muito Ai, esta é a BMT Veja o aspeto dela, malta Também parece ter chourição Ou pepperoni Ou não sei Essas coisas assim Hum, mas esta é boa Pelo menos gostei mais do que a do anterior Sabor a alho E também gostei muito deste pão Custou 4,20 euros Vou dar um 8 Foi a que eu gostei mais dos ingredientes E portanto não vou arrepender É a melhor pontuação Até agora, meus caríssimos Me faltam algumas sandoshas E esta é mais uma delas Puh, esta vem bem seca Gosto Ah, ah, este é o cachorro Estes são os ingredientes do cachorro O hot dog custa 2,95 euros É o, se calhar, o produto mais barato deles Eu acho que só não vou adorar isto aqui Sabem que eu detesto isto Isto é aquilo que eles põem no McDonald's Nos hambúrgueres E tem uma mostarda Que bom Hum, é bem picante Eu não estava à espera que um hot dog Fosse picante assim Eu acho que é da mostarda É uma mostarda muito spicy Eu vou dar um 9 E este passa a ser o produto melhor avaliado até agora Vamos a mais uma com ótimo aspecto Eu adoro quando é este pão assim Tipo, parece que está torrado Percebem? Eu acho que se calhar é a que tem melhor aspecto até agora Tenho quase a certeza Mas quase Que esta é a Spicy Italian Não, não é Não é Eu não faço ideia o que é que é isto Mas é lá pá É que eu não sei nem que quero saber Que é diferente Ah, pera Isto tem aqui paio Ah, é Isto é Spicy Italian Está aqui meu escreveu Ai, estou ficando mal disposta O que é que foi, ó? Vaca Vaca Então, Spicy Italian custa 4,20 euros E eu não o amei Fiquei com aquele gostinho Barbecue na boca Que eu não gosto Leva pontos por ter paio Eu acho que aquilo é paio E tem azeitona Vou dar-lhe sete Então, vamos para esta aqui Mas esta parece ter um molho diferente Que é um molho branco O que é que ela tem cá dentro? É salpicha Não? Um vestígio de carne Hum, é bom Não, é peito de peru Eu sei qual é, eu sei qual é Peito de frango Tem esta aqui E malta, o frango é delicioso Que eu acabei de provar E agora quer provar tudo junto Que droga Estou a gozar, é bom Ah, sujei a mesa A peito de frango Custa 4,20 euros E eu gostei bastante do frango Achei que era de grande qualidade E prima E gostei da mistura de molhos e ingredientes Achei um bocadinho amarga Mas eu gosto desse sabor amargo Vou dar-lhe um 6,5 Acho justo Faltam 4, agora sim Esta é a próxima Malta, encontrei agora mesmo A de atum Que está assim um bocadinho desconchavada Mas o aspecto é incrível Porque tem imensa coisa aqui dentro E a pasta de atum está tipo a transbordar E tem imensas azeitonas Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Ah, azeitora Dura azeitonas Mas porquê tu és tão cringe pá? Malta, esta saboe de atum é maravilhosa A de atum custa 3,95€ E vou dar um 9,5€ A melhor pontuação até agora Eu adorei esta pasta É mesmo molinha Muito fresquinha Tem cebola lá no meio Torna ainda mais interessante o molho Dá para se enjoar de todas as santas Que eu estou a provar até agora Eu adorei É a melhor até agora Passamos agora à de delícias do mar Que custa 3,60€ Hum, que bom Hum O que é que foi? O que é que foi? Posso fazer o meu vídeo? Posso fazer o meu vídeo, Francisco? Obrigado A delícias do mar Custa 3,60€ E mais uma vez É também uma santos para desenjoar E muito fresquinha Mas eu preferi a de atum Porque aquela pasta era bem deliciosa Eu vou dar um 9 E vamos para a última E a mais desejada E também a mais desconchavada Que é a de almôndega Eu vou só provar a almôndega Porque o pão já está todo destruído Isso vai até São tampiladas ou bem no seu Não, vem no teu caso Hum São muito estranhas as almôndegas Parece uma cor esquisita Parecem as almôndegas do IKEA A Subway de almôndegas custa 3,60€ Ah, é barata Em relação às outras Mas isso não vale de nada Que eu vou dar um Não gostei mesmo de nada Da carne de almôndega E chegámos ao fim Deste vídeo Estão aqui as pontuações Para vocês poderem apontar E irei à Subway Não houve nenhum 10 Mas houve pontuações incríveis A maior parte das santos São com pontuações altas Portanto, é ótimo Se viram até aqui Põem o emoji da Baguette Que eu vou estar a dar um coração A toda a gente Que escrever o emoji Se não viram até aqui Também não estão a ouvir isto, não é? Um grande beijinho para todos Até ao próximo vídeo E façam um dislike Se não tiverem gostado E aí